E aí galera do TheWareZee Brasil, vamos fazer aqui o sorteio como a gente havia prometido da conta do game TheWareZee, tá aqui a lista de todo mundo que compartilhou em modo público já fiz a lista, vamos ver aqui a imagem que devia ser compartilhada teve 1208 compartilhamentos e vamos colocar aqui então 1208, roda o ganhador foi o 103, vamos ver quem é o 103 Leandro Patussi vamos ver se ele fez tudo certo, compartilhou a imagem e curtiu a página Leandro Patussi vamos ver se ele curtiu a página primeiro humm, acho que não, não tô achando aqui será que ele não curtiu? Ah, tem como ver mais aqui, beleza ah sim, curtiu, tá aí vamos ver se ele compartilhou a imagem tá aí também, parabéns Leandro a gente vai te mandar a conta aí e fiquem ligados para as próximas promoções aí TheWareZee.com.br um abraço a gente vai te mandar a